Bom dia gente, a feira vai mudar mais uma vez, agora novembro, dia 6 de novembro, agora no sábado, a feira vai começar a 8 horas da manhã, você não pode perder, feira de Toritama, dia 6 de novembro, a feira vai começar no dia 6 de novembro, às 8 horas da manhã de 2021, não vamos esquecer que você sabe que sempre, sempre a feira está mudando, eu estou aqui para passar para você o calendário da feira, agora novembro 2021, a feira vai mudar, a feira vai começar no sábado, a partir do mês de novembro e dezembro, você não pode perder, fique bem atualizado, a feira de Toritama vai começar no sábado, a partir das 8 horas da manhã, você venha para cá que você vai pegar, no sábado, tudo aberto, você não vai querer perder não, olha para cá, cada coisa linda, vocês estão vendo, agora você vai poder comprar no sábado, você vai encontrar essa loja aqui, aberta e muito mais, é sábado, a feira vai começar a partir de novembro, novembro, vai ser no sábado, novembro e dezembro, não esqueça, você que vê esse vídeo aí, que foi escutar esse vídeo e assistir, é novembro de 2021, novembro e dezembro, a feira é no sábado, então não deixa de acompanhar esse canal, se inscrever e compartilhar, porque quando a feira mudar outra vez, eu aviso a vocês, agora no momento, a feira vai ser no sábado, notícia da hora, a feira mudou gente, a feira era no domingo, agora está sendo no sábado, então você não pode perder, vem-te embora para cá, que no dia 6 vai começar, vocês vão ver essas roupas e muito mais, roupa linda aqui para vocês, dia 6 de novembro, a feira, a primeira feira do sábado de novembro, e todo sábado agora vai ser a feira, até o final de dezembro, então vem-te embora para cá, estamos esperando vocês, viu, Shopping White Toritama, vem-te embora para cá, para Toritama, vem-te embora.